Fábio Marques, secretário da Marco Região do PT Ribeirão Preto. Hoje, a sede do PT Ribeirão sofreu um atentado no começo da tarde. Como é que foi isso? Olha, sem dúvida foi um atentado. Eu estava trabalhando na minha sala, mas o outro companheiro, que fica na outra sala, é a Fabiana, que é funcionária da sede local. A minha sala dá para a janela aqui para o corredor. De repente, eu escutei a explosão. Apesar do susto, a gente saiu correndo. Eu saí correndo, cheguei primeiro. Muita fumaça, mas consegui olhar pelo portão e não consegui identificar um carro ou moto ou alguém a pé que tenha feito esse tipo de agressão. E quando eu me voltei, a fumaça abaixou mais. Aí eu vi essas cápsulas defragadas, rojões ou morteiros, porque foi muito forte, foi ensudecedor. E aí que eu verifiquei que realmente tinha essas cápsulas no chão, mas infelizmente não conseguimos identificar ninguém. E aí foi feito o botinho de ocorrência? Ah, sim, sem dúvida. Contatamos a direção do partido, o doutor Parada, as outras pessoas responsáveis pelo partido. Como nós jogamos na rede logo em seguida, a própria direção estadual também já se solidarizou e pediu que a gente orientasse para que a gente fizesse o botinho de ocorrência, o que foi feito. Chamamos a polícia aqui, apesar de eles relutarem um pouco, porque não houve dano no prédio ou não houve feridos, eles não queriam fazer. Mas para a preservação de direito, nós insistimos para que fizesse o que foi feito.